Música Oh Deus, me sondas, conheces-me? Mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar. Em todo o tempo, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada já me separa. Música Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada irá me separar. Nunca houve amor assim. Não há pele com a morte.